Bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Descomplica, meu nome é Edu Anciola, professor e coordenador aqui da ESCM. A dúvida de hoje é do nosso amigo Itamar. Sobre o uso do mesh hopping, qual seria a recomendação, quantidade de ácido alfa? Qual o lúpulo mais recomendado? Quanto tempo de contato e como fazer em relação à oxidação? O mesh hopping é uma ideia muito antiga, começou pelos alemães, na época era utilizado o mesh hopping para regular o pH da amostura. Hoje a gente sabe que não precisa mais disso, o mesh hopping é utilizado para outras finalidades. Está com interesse de saber quais são essas outras finalidades? Pergunta aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre isso. Mas de uma maneira geral, respondendo a dúvida do nosso amigo Itamar Lani. Quantidade de ácido alfa? Quanto mais melhor, pegue lúpulos nobres, lúpulos mais caros, Citra, Galaxy, Motueca, Nelson Salvan, lúpulos que tenham uma quantidade de ácido alfa considerável. Trabalhe com 2 a 4 gramas por litro e adicione no começo da amostura. Permaneça o lúpulo durante toda a amostura, ok? Gostou dessa resposta? Deixa uma pergunta aqui embaixo, vai ser uma honra responder. Aproveita e deixa um like e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima semana. Até lá!